Olá, olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao terceiro episódio aqui do quadro de curiosidades do Pipocano Games, esse quadro que vocês estão amando, o feedback foi mega positivo, então compartilhe com seus amigos, compartilha no grupo do Zap com todo mundo, pra todo mundo ficar sabendo das curiosidades mais curiosas dos mundos dos videogames, e dessa vez a gente vai falar do jogo mais caro da história. Qual foi o jogo que os caras desembolsaram mais dinheiro pra fazer acontecer? Depois da vinheta. Os videogames sofreram uma grande evolução desde que foram criados lá no início dos anos 70. Aqueles gráficos cheios de polígonos deram lugar pra imagens mais realistas e muito mais detalhadas. Esse progresso se refletiu na indústria gamer, obviamente, que passou a faturar mais a cada ano, até virar o ramo do entretenimento mais lucrativo, ultrapassando até o cinema e a música, por exemplo. Os gamers são fortes, mano. Gamer power. A entrada dessa grana extra levou as empresas a investirem ainda mais em tecnologia e profissionais de ponta, óbvio. E não à toa, porque alguns dos principais jogos da nova geração gastaram milhões de dólares em produção. E um ótimo exemplo disso é o nosso queridíssimo e jogado até hoje GTA V, mano, que foi lançado lá em 2013 e teve um custo, mais ou menos, mais ou menos não, né? Foi um custo de 265 milhões de dólares. É, peraí, é isso mesmo. 265 milhões de dólares, velho, sendo o jogo mais caro da história dos videogames. Acho que até hoje os caras devem ter investimento rolando. Antes de continuar, vale esclarecer que se a inflação do período for considerada, o jogo mais caro da história é o COD, o Modern Warfare 2, que ele custou cerca de 298 milhões de dólares contra o GTA, que foi 291. Sacou a diferença? Porém, foi gasto apenas 50 milhões de dólares no desenvolvimento do jogo. E o restante do dinheiro foi destinado pra campanha de publicidade e tal. Então, no fim das contas, o desenvolvimento do GTA acabou desembolsando mais grana da galera. Pra se ter uma ideia aí, o orçamento do jogo, ele foi tão alto que ele superou os valores de grandes blockbusters, por exemplo, hollywoodianos, como o primeiro Vingadores, mano. E o primeiro Vingadores teve ali o Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, pô. Como é que eu esqueci do Homem de Ferro, velho? Os caras tinham Homem de Ferro e não tinham tanto investimento quanto a GTA. Mas todo esse preço, ele tem uma explicação, pois após 14 títulos lançados entre jogos inéditos e DLCs, a Rockstar queria trazer algo inovador pra dentro da franquia. Por isso, o desenvolvimento do quinto capítulo da série de GTA começou ainda em 2008, pouco tempo depois do lançamento do GTA IV. Então os caras ficaram um tempão desenvolvendo o 5. A produção foi tão grande que cerca de mil pessoas trabalharam no projeto e a Rockstar precisou utilizar todos os seus estúdios ao redor do mundo pra fazer a entrega perfeita de GTA V, que, assim, não tem o que questionar dos caras. Um dos primeiros desafios da equipe foi montar a narrativa em cima de três personagens, já que os games anteriores só possuíam um protagonista. Então você meio que, tipo, você tinha que escrever três histórias, três roteiros diferentes. Assim, todos precisavam ter aquela profundidade de personagem pra você ter uma identificação e ainda essas histórias iam se entrelaçar. Tipo, era um trampo complexo, velho. Na verdade, os desenvolvedores já queriam colocar essa dinâmica com o trio jogável lá no GTA IV, mas a tecnologia da época ainda não permitia uma ousadia tão grande assim, que era fazer um negócio gigante desse. E pra entender esse mundo aí fora da lei, né, cheio dos piu-piu-piu-pel-pel-pel, a produção se inspirou em filmes de máfia, além de conversar também com especialistas em crimes e agentes do FBI que trabalhavam infiltrados. Então, tipo, os caras realmente fizeram uma pesquisa pra sacar como seriam esses personagens. Já os protagonistas, eles foram interpretados por atores que deram as vozes e também tiveram suas expressões e movimentos gravados através da tecnologia de captura de movimentos. Os caras estavam na BGS do ano passado aqui e você percebe muito a semelhança deles com os personagens, tá ligado? Então os caras fizeram todo um trampo, acho que pra você se sentir ali também, sabe? É pra entregar um produto melhor e pra entregar um negócio que o jogador se sentisse incorporado ali também, saca? Outro destaque do jogo fica por conta do mapa gigantesco, velho, que é o maior da franquia até agora. Aliás, se você juntar os cenários de todos os GTAs anteriores, não chega nem perto do tamanho desse, velho, que é realmente muito grande. Além da dimensão, houve uma preocupação pra deixar Los Santos o mais parecida possível com a cidade real e pra isso, várias equipes foram espalhadas por Los Angeles pra fazer pesquisa de campo, ver os lugares, identificar os locais, o que é legal ter, o que não é. Os profissionais, eles fizeram passeios turísticos, onde eles conheceram a história do local e tiraram cerca de 250 mil fotos de construções, monumentos e ruas que foram usadas como base pro jogo. Eu estava na Califórnia, pouco tempo atrás, acho que no plantão, vocês viram, em algum plantão a gente falou sobre o evento de Call of Duty que a gente foi. A gente estava em Los Angeles e foi a primeira vez na vida que eu fiz alguns dos lugares que tem no GTA e é muito louco, porque é igualzinho, velho, é igualzinho, é um por um do GTA, mano. Os caras, eles chegaram até a visitar uma cadeia de verdade, mano, pra copiar a cadeia nos mínimos detalhes, o funcionamento e a estrutura prisional também. E aí, todas essas informações foram cruzadas com imagens do Google Maps e dados do Censo e em cima disso, os cenários do jogo foram montados e a gente tem aquela coisa magnífica. Aliás, alguns marcos da região de Los Angeles foram claramente adaptados no jogo, como, por exemplo, o Letreiro de Hollywood e também o Pier de Santa Mônica, que é um dos lugares mais famosos, né, tá ligado? Aquele parque que tem na praia. Foi copiado também. Pra deixar os jogadores ainda mais imersos nesse universo, a Rockstar manteve as estações de rádio dentro dos carros, sendo possível escutar 240 estações espalhadas em 17 emissoras. Mano, olha o trampo dos caras, velho, era um trampo gigante, é lógico que os caras iam gastar mal nota. Vale destacar que nem de músicas de artistas famosos como Queen, Steve Wonder e Britney Spears, ainda foram produzidas faixas inéditas exclusivamente pro jogo. Outra coisa que também custou alguns dólares a mais pra produtora foi o fato do jogo ser lançado inicialmente pra Play 3 e Xbox 360 e, em seguida, ele foi remasterizado pros consoles da oitava geração da Sony e Microsoft, o Playstation 4 e o Xbox One. Saiu depois pra PC também, novos gráficos, aumentou o número de veículos, número de armas, inclui missões inéditas e também trouxe um modo inédito em primeira pessoa. Então, lógico que os caras iam desembolsar uma grana além da conta. Mesmo com todo esse esforço de produção, o jogo ainda sofreu comentários muito negativos pelo conteúdo, que foi acusado de ser extremamente violento, semisógino e aquelas coisas que GTA acha que já tá acostumado a acusar, né? Tipo, porque, não sei, a galera fica puta com essas paradas. Mas, apesar das polêmicas, o GTA V foi um sucesso, é um sucesso até hoje e já cobriu todos os custos de produção no dia mesmo do lançamento, velho. Quando ele alcançou 800 milhões de dólares em venda. O bagulho foi louco, velho. Os caras venderam bem, mano. Lança o GTA, lança aí. Vai lá. É dois e é três. Lançou o GTA! E aí, os resultados seguiram positivos e o jogo conquistou um bilhão de dólares em apenas três dias, sendo um recorde da indústria de videogames, velho. Atualmente, o quinto GTA vendeu 120 milhões de cópias, sendo o terceiro jogo mais comercializado da história e o produto de entretenimento com o maior lucro de todos os tempos. Vale lembrar que mesmo após quase sete anos do lançamento, o jogo continua sendo esse sucesso. Todo mundo joga GTA Online e figurou aí até entre os jogos mais vendidos do ano de 2019, velho. Agora. O jogo também continua recebendo atualizações constantes, né? Grazão Multiplayer Online, que arrasta aí cerca de 100 mil jogadores por mês, mano. Tem muita gente jogando. GTA V também foi aclamado pela crítica, recebendo 35 prêmios, incluindo três baftas, três videogame awards, além de ser considerado por muitos especialistas como um dos jogos mais importantes de todos os tempos. Eu ainda acho que Kingdom Hearts tá em cima, mas ó, eu não sou especialista, né? Tô só aqui falando a minha opinião de merda. Você parece burro! E apesar aí dos valores altíssimos atingidos pelo projeto, tudo leva a gente a crer que com a chegada do Play 5 e do Xbox Series X, os jogos vão ter orçamentos ainda maiores, né? Tipo, a gente vai ver coisa aí com grana maior investida e acho que pacotes maiores do que o GTA V. Mas enquanto isso não chega, bora ligar o videogame e se divertir fazendo as missões mais insanas ou simplesmente causando a cidade com o Trevor, Michael e Franklin no GTA V, que foi o jogo mais caro de toda a história da indústria dos videogames. Espero que vocês tenham curtido essa curiosidade. Não esqueçam de deixar novas curiosidades aqui nos comentários. O que você queria saber? Qual curiosidade você queria descobrir sobre o mundo dos videojogos? Deixa aqui que a gente lê todos os comentários. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e se inscrever aqui no Pocano Games. Eu vejo vocês numa próxima curiosidade, ou numa próxima lista, ou no próximo vídeo, ou vou roubar o plantão do Damiani também. Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo no coração, valeu e eu fui!